Se você não dança, DJ André Zanella te balança E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o ar das novas contas Vai ter que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ter que um dia a gente se encontra Vai deixar o ar das novas contas Vai ter que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Leide e André Zanella É pra tirar o seu fôlego Ele tem que até a gente se encontra Que vó, que vó te tromba aqui essa noite Você tá tão linda E aí de André Zamela, ultrapassando os limites do sol Tá querendo convenção, mas foi bem melhor Dá um tempo pra nós, prefiro ficar só Porque te fazer sofrer, vai curtir a vida Mas se quiser pode ter outra despedida Pensa sem parar, esquece que acabou Era pra terminar, mas vai sentar no vício E agora não consigo parar de pensar em você Vamos acabar outro tembete Pensa sem parar, esquece que acabou Era pra terminar, mas vai sentar no vício E agora não consigo parar de pensar em você Vamos acabar outro tembete Pensa sem você